E ainda ganho esse nível. Eu quase que nem olho para... ganhas nível de quê? Na Steam, com os pontos, com a loja de pontos, consegues comprar medalhas e sobes o nível. Olha, nem estou a par disso, nem se faço por toda ideia. É medalha sazonal. Vais lá, compras o mato. Como é que é? Loja de pontos. Tens ali uma cena que diz medalha sazonal. Vês os pontos que tens e compras. Mas isso não te aumenta o nível da Steam? Aumenta? Tanto a dizer que aumenta? Foi assim que eu aumentei o meu? Quanto para quanto? Vou aumentar a 15, mas eu medalhas sazonais já tenho... Deixa eu ver aqui, tenho duas só de verão. O que é que é, sabe, a medalha sazonal? Tem 600 mil pontos. O que é, estás a dizer que eu abri caixas e ganho isso, é? Não ganha... ganhas os pontos na loja de pontos. Mas vai que ser isso? Para cada um irá Basicamente só para TNL no Steam E dá para adicionar mais amigos Eu creio O Thiago está a nível 221 Sim, isso dos pontos eu sabia Mas não sabia que isto aumentava pontos Não sabias? Não é que tu estás a ver isso Entras no Steam, estás a ver Thiago Depois vai Metes o rato por cima da loja E aparece loja de pontos Vê quantos pontos tem Tu ganhas Eu tenho um milhão 2000 pontos a cada um euro Pais Aline, no lado esquerdo Tens uma cena que diz Itens para o perfil Medalha sazonal Tem tóteis Eu tenho tóteis meu As medalhas são visíveis na página do teu perfil Mas isto é para que então? Isso aumenta-te o nível da Steam Nível 1, nível 2 Nível 3 Não, tu estás a comprar as medalhas Não, tu estás a comprar as medalhas Usa os teus pontos Eu não estou a nível 51 Olha lá o meu nível Alguém consegue ver no chão 221 Já subi Não tenho flash Não sabia disto Mas espera aí Estás a 900 de XP agora Antes estavas a 11 mil Agora estás a 900 E agora estás a 5 Isto sempre compras o nível antes Aquilo passa a 1000 Estás a 300 Estás a 300 Não te imagina Cada medalha aumenta o nível Dependente do nível Depende do nível Tem 25 mil pontos Eu tinha 100 mil Falta-te 400 de XP para subir O que é isso? Isso deve dar uma XP de merda Estava a 50 Olha, 53 Eu tenho 23 Eu tenho 23 Deia dar para comprar a todos logo Mas também não tem muitos Eu tenho 23 Eu comprei 18, eu tenho 23 níveis Poder ser dos pontos sério porquê, já agora. Tu compras by the sanders, aqueles emotes, e isso... Será que eu comprar o último? Eu se comprar o último, compra logo todos, mano. Ai meu Deus, que puta de zeka, mano. Claro, podes comprar logo o último. Estavas a comprar um por um? E 220 para 223, já não é melhor que nada. E a de 50 para... Mas que é esta mera? Mano, eu estava a 23... 23, espera aí. Podes comprar itens de jogos que tens? 23, pão. Autoculantes, animais... Autoculantes, são para onde? Para o perfil desse. Ah, eu compro. É para usares no... Para o merda. É, mas por exemplo, após, à volta do teu coisinho, podes pôr uma cena para pôr à volta do teu avatar, não é assim? Olha, os destaques também te dá. Ai, podes comprar uma... E é fixo, para sempre. Yeah, yeah, yeah. Tens os destaques de pêlo também. Yeah. É, em Molduras do Avatar, acho. Ah, bem. E tens lá... Se tu clicares lá em cima, onde diz amigos, Tiago, estás a ver? Hmm. E ver a lista de amigos, se meteres o... a foto... o rato por cima da foto... Consegues dar... Se meteres por cima em cima do meu, tens um mini-banner. E é animado, podes comprar isso também. Por acaso, no teu não tem. E também... E também tu podes dar pontos a ti, ô Rafa. Podes te dar, tipo, medalhas a ti. Ah, isso eu sei, isso eu já tentei. Já fiz. Então, tis. E aumenta-te o nível também. Ajuda-te a aumentar o nível. Olha, eu nem fazia ideia disto. Pois é. E o Rafa sabia que isso aumentava o nível. O quê? No final do verão vais ter outra medalha sazonal para comprar. Ah, não sabia que aumentava o nível. Não sabias? Eu, quando eu matei o meu nível, foi para... Ei, tens aqui um caio de fogo, meu. Era mesmo a ave que há antigamente. Mas parece um rastro de fogo à volta da foto do perfil. Tava cá num timbro a meio. Já tens 1200 paus, não é? Um dos é cagativo, não é? Porque eu já tenho a vincena. Mas fica à volta, não é? Sim. Ah. Já fica à volta. Fiz joga. Ei, mas pueda, p***. Fiz joga, p***. Eu pensei, eu tava a brincar. Quanto eu tinha um milhão mesmo. Ele tinha um milhão, eu vou e tá-me a dar troll. A cada um euro ganhas mil. Agora pensa. Não é mil. Acho que é. Acho que é 100 e tal. Melhoramento do destaque. Em chaves, é assim. Estou subindo para melhorar o destaque fiel para o nível 2, acionando mais espaço para destaque à condição. Tem gente em destaque. Não tem que escolher. Não funcionam os pontos. 100 pontos não era o resto aí. Cada um euro ganhas 112. Ah, 112. Ih, tu já gastei tanto. O Ski já gastou quase um milhão, não é? É. Milhão, mas estão todos. Eu gastou tipo 100 mil. 100 mil, já, um milhão. Yeah, estão todos. 100 mil. Foi, foi. Vamos ativar trades, trocas isso. Yeah, yeah. Aí vale tudo? Sim, sim, sim. Então basta eu estar a trocar contigo cenas e ganho pontos. Acho que é no mercado. Cenas tipo mercado, ventes, compras. Não, do mercado não. É tipo compras. Tipo imagina operações, chaves, cenas, jogos. Milhão é impossível. Cenas que gastas na Steam mesmo. Não é tipo trocas. Se eu tivesse um malquinho da cabeça. Mercado não vale. Tu se clicares lá nos pontos, vês onde é que ganhaste? Yeah. Ganhou agora na chat. Mas é, por cada 1 euro são 112 pontos. Cenas um milhão. Se clicares nos pontos, consegues ver? Uhum. Yeah. Onde diz o meu histórico de pontos, será ver detalhes. Comprar jogos, isso tudo. Yeah. Não, só em jogos. Tem uma puta ferida. E depois acendas assim, né? Ele nem mostra o stream. Que é baroso, tá? Não, claro que não. Não, nem estou a ver ainda, mas querem ver. Mano, 10 mil e não me acreditava. Agora 100 mil, vocês estão na Disney. Olha 100 mil euros no Steam, foda-se. É ao longo do tempo. Ah, mas já aparece os 90 dias anteriores. Loco. Onde é que vocês dizem? Clicas lá onde vês os pontos? Clicas lá de cima só. Aqui, posso mostrar, foda-lhe, meu Deus. Pus detalhes e tens lá o compraste, não sei. Olha, faz aí. Um milhão de pontos a dividir por 112. Já disseram, é? 8.900, 8.700. Este é o resumo dos pontos, gastaste. 829 mil em compras. Clicas onde is ver detalhes. A dividir por 112. Gastaste para ir 9.000 euros. Mas já está há bom tempo, portanto, já. Já, está quer dizer. Cada 47 euros, estávamos 5.000 pontos. As caixas, por exemplo, estás a ver, olha. É caixas, é comprar caixas, é comprar chaves, tudo. É, calma, chato. Olha, as cenas é bem baratas, não é, portanto. É 10.000, o máximo. Então, isto é mais ou menos, foi o quê? 1.153.000? Mas isto diz quantos pontos é que ganhas, por cena? Diz? À frente. Cada euro dá mais ou menos 100 pontos. Olha ali, gastaste 47 euros, ganhas 5.282. Então, e para ver quanto é que é 1.153.000? É fazeres 1.153.000 a dividir por 112. 112, porquê? Porque cada euro que gastas, está de 112.000 pontos. Sim. São 1.400 euros. 2.000 euros. Ah, isso já, isso acredito, já. Ao longo do tempo todo, claro. É uma boa. Até pensava que era mais. E não conta as skins, senão... Ai, ai. Olhem para isto, só os jogos. Olha a quantidade de jogos que eu tenho, mano. É tudo jogos. Dá quase 10.000 euros. Só em jogos, esquece. Não é para ele de 4, 3, 5, 6, mais. Sleeping Dogs. Slime Rancher. Também contra. Crap Mechanics. Sins Rules. Sins Rules. Crise. Crap. 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 Onetsu, Planteira, Formaforia, Jesus, PD2, Particula da Park, Paladino, Jogo do Tempo, Orkmastai, 3, 2 e 1, o jogo era bem engraçado, Orkmastai, e eu durava os restos da merda. Já pensaste, tipo, se fosse vender a tua conta, só em jogos, quanto dinheiro é que tinhas que vender? Tinha que vender para eu ir. Tirando as skins, as skins não, é só jogos, só a conta. Nível de Steam, jogos, medalhas. Vai cinco, seis mil, não? Hum, muito mais. Há sites que dá para ver. É. O valor da Steam. Fora as medalhas de Steam. Mais Steam. Tem medalhas boas antigas. Filme de VX um vídeo desta merda. Steam de VX, será? Não sei se é nisso. Desculpa, não sei se é nisso. Com o DBA dá para ver? Ok, este. Tem aqui o meu, deixa a ver. A minha conta vale 93 euros. Mas a minha conta vale 93 euros. Eita, o que é? Você está rico, rapaz. É, não tenho jogo. Tens a ver? Tens a ver onde? 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 No Steam. Como é que pesquisaste? Mesmo na Google. Queres para já atua? Pois eu estou a tentar ver, mas não diz. Atua, deixa eu ver o que é que diz. 1417. Vai, mas sim. Mas não sei o que é que... Eu agora quero ver a minha. A barrage price por hora, 30 cêntimos. 4 mil horas. Mas não sei até que isto é legítimo. Pois. Olha aqui outro site já me diz outra coisa. Oh, today's prices. 4911 euros. Aqui já me diz 6.220 dólares. Olha o Tiago a mandar as skins todas para conteúdo. E depois tem aqui os jogos. 423 jogos. Aqui até diz quanto é que gastaste hoje. Isto é só em jogos. Isto só estava a dar valor em jogos. Não tem a ver com skins nem nada. Não tem nada. Puta. Tem muitos jogos free. Ah, eu tenho vários jogos free também. E depois tenho vários jogos que era daqueles packs. Não sei se vocês se lembram que se comprava tipo... Em vendedoras de jogos que era... Compravas um pack de 1 euro. Vinha depois 50 jogos. Tchau. Tchau. Tchau.